Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Cavaco na hora, galera, e vamos a mais um vídeo. Galera, é o seguinte, o vídeo de hoje... Ô, mano, eu vou gravar, velho. Você não tem o que fazer, não, bicho? Ai, caralho, eu tô fudido, mano. Mano, vai brincar pra lá com a Xuxa, velho. Tem a moral, não? Ô, viado, eu tô falando com você, além de careca, gorda, é surdo? Ô, Jailson, filho da puta. Porra, mano. Caralho, velho. Eu preciso de gravar, mano. Aí, ó. Porra, velho, que zona do caralho é essa aqui, velho? Ah, mano, porra. Aí, na moral. Vocês não tem o que fazer, não, cara? Porra. Sai fora, ô, cuzão. Sai fora. Vai, 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 vaza. Caralho, mano. Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Cavaco na área, galera. E vamos a mais um vídeo, galera. É o seguinte, o vídeo de hoje... Não dá, cara. Porra, vai tomar no cu, mano. Vocês não tem o que fazer mesmo nessa porra, não. Porra. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.